São Cristóvão é tido pela comunidade católica como padroeiro dos motoristas e viajantes, celebrado em 25 de julho. São Cristóvão foi um mártir do século III e ele depois de convertido, ele queria fazer obras de caridade para o próximo. E eles sugeriram a ele que através da caridade ele pudesse ajudar as pessoas a atravessar um rio muito caudaloso. Ele fazia esse serviço e um dia ele carregou um menino sobre os ombros e parecia que aquele menino pesasse o peso do mundo inteiro. E ele então depois ficou sabendo pelo menino que aquele menino era o dono do mundo. E a partir de então ele se tornou o padroeiro dos motoristas e Cristóvão quer dizer aquele que leva o Cristo. Motoristas de diversas categorias participaram da tradicional carreata em Pato Branco, que acontece sempre na Avenida Tupi, sentido zona sul da cidade. Todos vieram para receber a bênção. A sua, dos seus veículos, das chaves, uma proteção para o dia a dia na estrada. O Brasil é talvez, se não o primeiro, o país que mais tem números de acidentes no trânsito. Então essa proteção, ela é muito importante porque não basta que a gente seja um bom motorista. Também é preciso que do céu alguém interceda por nós e nos guarde, nos proteja, nos defenda em todas as viagens que nós fazemos. E a bênção especial a todos os motoristas. Senhor Jesus Cristo, vós sois o caminho, a verdade e a vida. Abençoai os nossos veículos, seus condutores e passageiros e pela intercessão de São Cristóvão. Guardai-nos, defendei-nos de todo o mal, de todo o perigo das nossas estradas. Desça sobre os nossos motoristas, agricultores, também sobre os nossos idosos, nossos avós. Lembrados hoje, a bênção de Deus, rico em misericórdia. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.